Música Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a região centro-oeste, sobre o aspecto das características socioculturais. Para a gente entender esse processo de como é que se formou a identidade do povo que mora na região do Cerrado, do Pantanal e parte ali do Norte do Mato Grosso, que já temos a Amazônia. Agora, para a gente poder entender todo esse processo, precisamos entender da história da ocupação também da região centro-oeste. Porque nós temos aí épocas onde houve um processo de desenvolvimento demográfico. Se a gente começar a desenvolver essa ideia, temos que perceber exatamente o segundo fluxo migratório principal brasileiro, que é quando nós temos aí a organização das novas fronteiras agrícolas. Nós temos aquela organização da população do sul, que estava lá concentrando as terras e começa então a expandir essas áreas agricultáveis para a região do Cerrado brasileiro. Dessa maneira então, essas pessoas começam a trazer a sua identidade sulista para a região, como nós temos então os chamados gaúchos do Cerrado. Esse pessoal que veio da região sul do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná, importante lembrar, trouxeram com eles características, obviamente, da sua cultura, da forma de falar, da organização da sua... Costumes de alimentação, por exemplo. O chimarrão é muito utilizado na região centro-oeste. Só que a gente parar para pensar, o chimarrão é característico da região sul, mas é justamente devido a esse processo migratório que aconteceu, devido a essa expansão dessas fronteiras agrícolas na região. Dessa maneira então, devido a esse processo, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando nas áreas rurais, oriundas da região sul. Também parte da região sudeste, mas predominantemente da região sul. Então, nós temos aí a concentração de terras. Esse desenvolvimento de agricultura comercial acabou gerando um processo de retirada da mata nativa do Cerrado, de parte do Pantanal, para a criação de novas áreas agricultáveis, para o desenvolvimento da pecuária, da produção de gado bovino, para a produção de soja, aquela monocultura exportadora. Tudo isso acabou gerando aí uma concentração preponderante nas áreas rurais da região centro-oeste. Claro que com o processo dessa concentração de terras, com esse processo da mecanização do campo, o trabalhador rural, aquele pequeno produtor, ou ele ia para as novas fronteiras agrícolas na região mais ao norte do país, ou ele praticava aquele processo migratório que chamamos de êxodo rural. E nesse êxodo rural, então, começa a desenvolver as capitais da região centro-oeste. Então, essa concentração das capitais acabaram trazendo aí problemas relacionados à concentração urbana, assim como na região centro-oeste, vamos ter na região sudeste, na região sul e no nordeste. Então, o centro-oeste também vai ter esses problemas. Vai ter também essa organização problemática da ocupação das áreas urbanas. E isso tudo acaba acontecendo com a concentração da terra e a região sendo prejudicada com o processo do êxodo rural. Mas não fica só aí. Nós tivemos outras situações que acabaram desenvolvendo aí a região centro-oeste na parte sociocultural. Vamos levar em consideração que lá pela década de 50, 1954 até 1960, tivemos um grande evento importante na região centro-oeste, que foi a construção da nova capital federal, Brasília. Dessa maneira, então, a mão de obra era necessária naquela região. Então, vieram muitas pessoas de diversas áreas do país, principalmente da região nordeste. Aquele grande fluxo migratório, aquela população que sempre teve o problema lá com a seca na região do sertão, começou a gerar um fluxo migratório para um lugar onde tinha trabalho, onde tinha esperanças de que poderia ter uma nova vida. E assim, então, o povo nordestino, assim como o povo sulista, veio para essa região por condições e características econômicas. Assim, vamos ter, então, o processo da construção de Brasília. Nessa época, com a presidência de Juscelino Kubitschek, acaba fazendo concursos públicos para o desenho, arquitetura e a parte urbanística da nova capital federal. Então, a parte da urbanização, o desenho urbanístico, organizado, principalmente através do chamado plano piloto, construída por Lúcio Costa, um grande urbanista brasileiro. Então, o que ele mostra? O esquema de como é que foi essa organização do trabalho. Então, ele começa lá fazendo o marco inicial, a cruz, e imaginando um grande avião parado na região do Lago Paranoá. Então, dessa maneira, ele acaba montando o esquema do desenho, de como ia ficar a estrutura das sedes governamentais, da parte do legislativo, do judiciário, do executivo, formando um grande avião com duas asas, as chamadas asas norte e sul. super quadras, desenvolvimento de uma estrutura urbana totalmente planejada. Então, existia na região aí de Brasília um super planejamento, a cidade planejada para automóveis, enormes quadras, onde você não tinha como fazer esse trabalho a pé. Você precisava usar o seu carro, você precisava usar um meio de transporte. Então, o super planejamento dessa região, para que tivesse largas rodovias, largas avenidas, largas ruas, que pudesse fazer o escoamento rápido da região. Mas, é claro, a cidade foi planejada para o desenvolvimento, a construção de 500 mil pessoas. Hoje, Brasília, tem cerca de 2 milhões. E tudo aquilo que foi planejado, não necessariamente acabou ficando planejado. Houve muita área que surgiu de maneira espontânea e, com isso, também graves problemas sociais urbanos. Mas vamos deixar aí, guarda essa informação, vamos seguir aqui para a parte da arquitetura, também de Brasília, que foi muito importante. A arte do desenho aqui predial veio com nosso grande arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, que acabou fazendo essa ideia das suas curvas e organizando tudo aquilo que nós temos aí na nossa cidade de Brasília, todo esse desenvolvimento arquitetônico que é reconhecido no mundo inteiro. Assim, todo esse trabalho, toda essa construção, gerou uma grande quantidade de pessoas vindo trabalhar para essa região. Então, isso acabou trazendo também novas identidades culturais, trazendo culturas que, até então, acabavam sendo organizadas em outras regiões. Então, você vai ter traços de cultura nordestina, traços de cultura sulista, traços de cultura da região sudeste brasileira. Isso tudo baseado nessa parte econômica. Agora, toda essa concentração de terras na região também causou problemas com os principais donos da terra, os territórios indígenas acabaram tendo diversos problemas, como é o caso aí de apropriação de terras de Guaranis Caioás na região, que acabou tirando a identidade indígena. Outras pequenas tribos que acabaram aí, durante todo o processo de organização e desenvolvimento da área do Xingu, também acabaram sofrendo diversos problemas. Ainda tivemos os irmãos Vilas Boas, que acabaram criando toda uma cultura indígena ali, e ajudando as pessoas que são ali as nativas da terra a terem a sua autodeterminação. Ainda nós tivemos aí diversos problemas, que perdurou por toda a década de 60, 70, 80. Só que nesse processo todo, também teve a demarcação das terras indígenas. E isso foi extremamente importante, principalmente para a área de proteção ambiental, porque a melhor parte de tudo isso de proteger a terra é deixar com quem necessita da terra da sua forma natural, que são os indígenas. Então, a demarcação de diversas áreas de territórios indígenas serviu justamente também, não só para fazer essa determinação, geração dessa nacionalidade indígena, teve também aí a preservação ambiental como um dos principais focos. Então, dessa maneira, nós temos o desenvolvimento e melhoria, a proteção da cultura indígena e seus territórios. Agora, além dessa situação, tivemos também a cultura pantaneira. Na região do Pantanal Somatogrossense, essa área de grande desenvolvimento biológico no Brasil, acabou também a população tendo características próprias ali de sua cultura. uso das chalanas, a questão do transporte do gado devido à elevação das águas, diversos tipos de expressões culturais que acabamos utilizando. Uma expressão muito importante quando a gente fala o boi de piranha, aquela pessoa ou aquela situação que acaba se sacrificando para que um grupo acabe utilizando e se beneficiando dela. essa expressão, ela vem justamente da região pantaneira, onde nas áreas onde os rios acabam tendo piranha, acaba passando o primeiro boi, que é sacrificado para que todo rebanho passe em seguida. Dessa maneira, então, nós temos aí essa expressão vinda justamente dessa cultura do trabalho lá da região pantaneira, assim como sua alimentação, a culinária, que é totalmente peculiar também. Agora, lembra aquela situação que eu pedi para você guardar sobre urbanização? Agora começam os problemas sociais. Quando nós temos, então, toda essa concentração devido ao processo migratório, devido à construção de Brasília, nós vamos ter áreas de expansão espontânea na região. E vai acontecer o quê? A chamada segregação espacial. Áreas centrais, onde o poder público sempre esteve organizado, agora vai servir justamente para as pessoas que têm melhor condição de renda. Pois todos os serviços estão ali, então, as pessoas começam a comprar das pessoas menos favorecidas aqueles lotes de terra. E isso faz com que essas pessoas menos favorecidas vão cada vez mais indo para as áreas periféricas da cidade, formando um processo, então, de aumento da região suburbanizada, que a terra é mais barata e essa pessoa que recebeu esse dinheiro talvez tenha uma outra conta, precisa sobreviver, precisa receber uma grana aí para se alimentar, por exemplo. Dessa maneira, ele opta por ir cada vez mais para áreas de periferia, gerando um processo de segregação espacial, também chamado de gentrificação. e diversos problemas relacionados à violência, a parte do desemprego, a parte aí do saneamento básico e diversos outros. Assim como diversas outras cidades do Brasil que temos essa grande concentração urbana, na região centro-oeste também vão ser diversos problemas sociais envolvidos na parte da segregação espacial. Bom, dessa maneira, eu espero que você tenha entendido toda a organização sociocultural da região centro-oeste. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho